Junho, 1944. Na presente situação, creio firmemente que a única maneira de fazer o curso da guerra voltar-se a nosso favor é a adoção de táticas suicidas com nossos aviões. Não há outro caminho. Conceda-me 300 aviões e mudarei o curso da guerra. Estas foram as palavras do capitão Okamura Motoharu, que acreditava que a adoção de táticas suicidas era o único meio de vencer a guerra. Mas para os japoneses, ainda não era hora para tomar medidas desesperadas. A Marinha do Japão estava organizando a sua maior frota de porta-aviões para defender as Ilhas Marianas. Era a chance dos japoneses reverterem o rumo da guerra. Com uma frota gigantesca, poderiam mudar o curso da guerra sem precisar adotar táticas suicidas. Mas essa operação foi um desastre total. E a frota foi destruída. Foi então que os japoneses finalmente repensaram as suas estratégias de ataque. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. Lembrando que esse não é um vídeo das características técnicas da bomba voadora Oka, mas sim a história de sua primeira missão. No futuro, farem um vídeo específico apenas sobre seus detalhes técnicos. Portanto, se inscrevam no canal e não percam! Nos dias 19 e 20 de junho, os japoneses seriam vergonhosamente derrotados na Batalha do Mar das Filipinas. Uma a uma, as Ilhas Marianas caíram, e a situação do Japão se deteriorava cada vez mais. A cada derrota sofrida, o capitão Okamura ficava mais convicto de que a solução para reverter a guerra seria a adoção de táticas suicidas. Foi então que no mês de agosto, ele passou a estudar esse projeto, e percebeu que para o seu sucesso, precisaria de uma aeronave específica para esse tipo de missão. Foi quando o suboficial Otamitsu, um aviador empenhado em missões de transporte para a Rabao, inventou um projétil propelido a foguete pilotado. Foi quando o alto comando da marinha e do departamento aeronáutico decidiram adotar esse projeto para essas missões, e o batizaram de Oka, que significa Flor de Cerejeira. No final de 1944, algumas aeronaves já estavam em produção, e seu projeto foi conduzido na maior velocidade possível, e era altamente secreto. Apenas as pessoas que participavam deste programa sabiam a respeito. O comando da primeira unidade ficaria a cargo do próprio capitão Okamura, em setembro daquele ano. Os pilotos escolhidos para o programa tiveram poucos meses de treinamento, mas foram cuidadosamente escolhidos e eram altamente qualificados, apesar de jovens. Eles foram bem preparados em seu período de treinamento, e mostraram que eram capazes para oferecer suas vidas pelo seu país. A Oka era uma pequena aeronave de um assento, e que vinha carregado com 1.200 kg de explosivo. Ela não decolava de uma base, mas seria solto por um bombardeiro G4M, assim que estivesse próximo de seu algo. Então, o piloto aceleraria em direção ao seu objetivo. Era um voo sem retorno. A situação se tornava crítica. Depois da queda das Marianas, os americanos iniciaram a conquista das Filipinas no mês seguinte. Foi quando, no dia 25 de outubro, a primeira unidade de ataque especial, comandados por Siki Yukio, faria os primeiros ataques suicidas contra a frota americana. O ataque foi um tremendo sucesso, e mostrou que os japoneses poderiam virar a guerra a partir dessas táticas. Logo na sua estreia, conseguiram afundar o porta-aviões leve. Finalmente, os japoneses tinham feito alguma ação ofensiva que traria algum resultado. Essa era a chance do Japão virar a guerra. Os 300 aviões que Okamura pediu poderiam dar a vitória para o Japão. Mas não poderiam estar mais errados. Logo após as primeiras surtidas, os americanos se acostumaram com essa estratégia, e passaram a abater a maioria dos pilotos. Se a única forma que o Japão tinha de provocar dano aos americanos era com ataques suicidas, apenas nos mostra que a guerra já estava perdida. No início de 1945, os americanos já tinham desembarcado nas Filipinas, haviam tomado a ilha de Iwo Jima, e o seu próximo alvo era a ilha de Okinawa. Nos primeiros dias da campanha, muitos pilotos da unidade especial investiram contra o inimigo, causando muitos estragos e afundando diversas embarcações. Apesar disso, a taxa de sucesso era muito baixa. Um a cada cinco pilotos conseguiam acertar seus alvos, mas ainda assim provocaram danos terríveis aos americanos. Mas até então, nem uma única bomba oca havia sido empregada. No dia 20 de março, alguns D-4Y realizaram um ataque suicida contra a frota americana, e relataram que tinham danificado dois porta-aviões. No dia seguinte, aeronaves de reconhecimento detectaram naquela posição três porta-aviões americanos, e que estavam sem a proteção de cascos. O vice-almirante Uga Kematome, comandante da 5ª Frota Aérea, estava ansioso para testar a OCA, e viu que essa era a oportunidade perfeita para a realização do primeiro ataque com a bomba voadora, já que os navios estavam vulneráveis e danificados. Todos os caças-zero foram ordenados a escutar os G-4M que carregariam as Ocas. Havia um total de 55 aeronaves disponíveis, mas o Câmara ainda estava receoso, pois era um número insuficiente para bater de frente contra os Hellcats inimigos. Mas Uga Kematome estava decidido a enviar as bombas para a missão. Então foi dada a ordem para a partida dos bombardeiros. O Câmara correu para a sala de operações e exclamou, não temos mais caças para a escolta? Mas as 55 aeronaves eram todas que eles tinham. O Câmara disse, não há alternativa se não cancelar o ataque. Então Uga Kematome respondeu, se a Oca não puder ser usada na situação presente, jamais haverá outra oportunidade. O Câmara, cabisbaixo, aceitou o ataque. O aspecto de morte certa em missões suicidas é óbvio, mas Oca não queria enviar seus pilotos em uma missão que não teria a menor chance de sucesso. Ele queria que a vida de seus pilotos valesse a pena, e que o seu feito fosse lembrado para sempre. Foi quando ele decidiu que assumiria pessoalmente o comando da missão. Quando os aviões estavam prontos para a decolagem, Ocâmara disse a Nonaka Goro, que até então era o comandante da missão. Nonaka, eu vou liderar o ataque de hoje. Ele respondeu irritado ao capitão, você não tem confiança em mim? Dessa vez, me recuso a obedecer a sua ordem. Essas palavras atingiram profundamente Ocâmara, que decidiu deixar o comando com ele. Um pouco depois, o outro piloto se ofereceria para comandar a operação no lugar de Nonaka. Mas teve a mesma resposta. Nonaka era querido entre os pilotos, e conhecido entre os oficiais. A sua personalidade era moldada a partir do tradicional espírito samurai. Portanto, estava determinado a liderar o primeiro ataque com Oca. Os pilotos da Oca correram para seus bombardeiros. Às 11h35, começaram as decolagens, com o avião de Nonaka à frente. Dos 55 caças destacados para a missão, apenas 30 conseguiram seguir a força de ataque. Os restantes ou tiveram problemas mecânicos, ou não conseguiram decolar. Mesmo assim, Oca estava determinado ao prosseguir com a missão. 18 bombardeiros G4M foram destacados para a missão. Mas apenas 16 deles carregavam o bom Bazoca. As aeronaves seguiram o curso rumo à frota inimiga. Duas horas depois, os bombardeiros voavam tranquilamente em direção ao seu objetivo. Já estavam quase chegando, e até então não avistaram um único caça americano. Quando de repente, surgem dos céus, dezenas de Hellcats, em quantidade absurda. Eles mergulharam contra os G4M, e os abatiam um por um. Os caças de escolta, desesperadamente tentaram repelir os americanos. Mas em vão. Muitos Hellcats, abatiam os zeros de escolta. Os pesados bombardeiros, eram abatidos rapidamente. Era uma chacina, não havia o que fazer, frente a enorme quantidade de aeronaves americanas. O zero de escolta, era inferior aos modelos americanos, e contava com pilotos inexperientes. As tentativas de abatê-los, eram frustradas. Os pesados G4M, não conseguiam se esquivar dos caças. Então decidiram laçar suas ocas, para aliviar a carga, e aumentar a sua manobrabilidade. O G4M, era um bimotor que não tinha blindagem. Além de um alvo fácil, era muito frágil. E era destruído, por poucos disparos. Os caças inimigos, entravam na formação, e alvejavam os bombardeiros, incendiando-os, até que perdiam altitude, e caíam no mar. Em pouco tempo, 14 bombardeiros foram abatidos, enquanto os caças lutavam em vão, para protegê-los. Dois bombardeiros, decidiram mergulhar em direção, a uma densa nuvem, para fugir. Mas nunca mais se ouviu falar deles. Ao final da missão, todos os G4M seriam destruídos, e pouquíssimos zeros, voltariam para a base. Quando os poucos zeros retornaram, trouxeram a terrível, e aterradora notícia, do que tinha acontecido na missão. O sofrimento desencadeado, por este doloroso fracasso, e essa tremenda derrota, foram além de qualquer expressão humana. Depois de seis meses, de intenso treinamento e preparo, todo o esforço, resultou em nada, a não ser suicídio, e fracasso. Foi um desastre completo. Era abril de 1945. Os americanos estavam invadindo a ilha de Okinawa, e os japoneses ainda não conseguiram testar sua nova arma. A situação se deteriorava rapidamente. Centenas de pilotos da unidade especial, eram enviados para atacar a frota inimiga, e poucos conseguiam algum resultado significativo. Okamura e o seu grupo de ataque, estavam em Kyushu, no sul do Japão. Foi quando eles receberam a visita, de Nakajima Tadashi, que servia o estado maior, da primeira frota aérea. Após a sua chegada, se deparou com as terríveis condições, que se enfrentavam ali. Nakajima já esteve, nas péssimas instalações de Rabao, na Nova Guiné, e nas Filipinas, durante a guerra. Mas essa, era a pior que ele já tinha visto. Os pilotos, estavam alojados no prédio de uma escola primária muito antiga, e os homens dormiam diretamente no chão, com todo o lugar incrivelmente sujo. Havia um único cobertor para todos, mas estava todo rasgado. Na manhã seguinte, Nakajima chamou o tenente, Dohi Saburo, e o instruiu a organizar o trabalho de melhoramento das condições de vida, nos alojamentos. Dohi era graduado em uma escola normal de Osaka, e pertencia à unidade de bombas voadoras Oka, que estava sujeita a partir a qualquer momento. Foi então que Dohi aceitou o trabalho, e imediatamente começou a providenciar melhorias nas instalações. Pouco a pouco, os buracos nas paredes foram tampados, e adquiriu esteiras de palha, para o melhor conforto na hora de dormir. Constantemente, ele andava pra lá e pra cá, com esteiras de palha, oferecendo aos pilotos. E chegou até mesmo, a conseguir algumas camas de bambu. Todos estavam gratos pelo seu trabalho. Dohi se esforçava muito para ajudar seus companheiros, mas não havia muito o que pudesse fazer para melhorar as instalações em tempos de guerra. As camas de bambu eram desconfortáveis, e as esteiras de palha eram muito finas, mas era muito melhor do que dormir no chão. A batalha de Okinawa se intensificava, e as sortidas para a bomba voadora foram marcadas para o dia 12 de abril. Dohi estava entre os pilotos escolhidos para a investida nesse dia. Pouco depois de sua última refeição, ele disse o seguinte para Nakadmo. Encomendei seis camas e quinze esteiras de palha. Devem chegar ainda hoje. Posso pedir o favor de verificar se realmente vão chegar aos alojamentos? Com essas palavras, se dirigiu ao bombardeiro que o esperava, e partiu. Oito bombardeiros G4M foram enviados para a missão. Nesse mesmo dia, outros 80 aviões da Unidade Especial de Ataque investiram contra o inimigo em outras posições, escoltados por 100 caças. Nakadmo estava na sala de rádio, apreensivo pelo sucesso da missão das Okas. A primeira ação da bomba voadora, no dia 21 de março, foi tão desastrosa, que não deu uma perspectiva de seu real potencial para os japoneses. Eles acreditavam que uma Okas seria o suficiente para fundar os super porta-aviões da classe S-X, mas ainda não tinham entrado em ação. Durante o voo, Dorri estava dormindo, e tinha pedido aos tripulantes que o chamassem quando estivessem próximos do objetivo. Quando os G4M estavam em seu curso, avistaram de longe alguns caças inimigos. Será que a história ia se repetir? Não, eles conseguiram fugir sem serem vistos. Dessa vez, eles finalmente conseguiram chegar ao seu objetivo, e avistaram diversos navios de superfície, mas nenhum porta-aviões. Sendo assim, os alvos seriam os encoraçados. Foi então que acordaram o Tenente Doe, dizendo que era hora de se preparar. Foi quando ele disse, o tempo passa depressa, não? Ele apertou as mãos do comandante do avião, e subiu até a sua bomba. Quando se aproximaram dos navios, os G4M lançaram suas bombas voadoras. Em seguida, os bombardeiros recuaram. Doe então acelerou a sua oca em direção a ondas encoraçadas a toda velocidade, e conseguiu atingi-lo, provocando uma tremenda explosão e partindo o navio ao meio, dilacerando a embarcação. A tripulação do G4M conseguiu avistar de longe uma pesada coluna de fumaça saindo do local em que Doe tinha mergulhado, e perceberam que tinham sido bem-sucedidos. Pouco depois, os G4M seriam surpreendidos por um enxame de Hellcats, e dos oito bombardeiros, apenas um não seria abatido, e conseguiria voltar à base. Era o avião em que tinha carregado o Tenente Doe. Voltando à base, eles relataram o seu sucesso. O navio que foi atingido pela bomba Oco foi identificado pelos japoneses como um couraçado, mas na verdade, era o destroyer Mener Elabeu. Foi o primeiro navio a ser atacado por uma bomba voadora Oca. Essa arma tinha um potencial destrutivo devastador, mas o seu emprego a partir do G4M o tornou uma arma praticamente inútil. Poucas bombas Oca conseguiram acertar seus alvos. Era muito esforço para pouco resultado, e foi uma tática muito ineficiente. Mas mesmo assim, quando acertavam um navio, causavam um estrago inimaginável. Os dias de abril se passaram. A batalha em Donald Okinawa se tornava mais desgastante. Os primeiros pilotos da unidade Kamikaze foram substituídos por outros, que por sua vez, foram seguidos de novos pilotos. Eles dormiam nas esteiras de palha e nas camas de bambu que Dohry havia conseguido. Gostou desse vídeo? Se quiser conhecer mais histórias da Guerra do Pacífico, se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.